Tops da Ruchadeira Vai rebolando o bubo, o só pinta é seu rito Vai rebolando o bubo, o só pinta é seu rito Vai rebolando o bubo, que brisa foda Vai rebolando o bubo, o só pinta é seu rito Vai rebolando o bubo, maravilhosa Vai rebolando o bubo, o só pinta é seu rito Vai rebolando o bubo, que brisa foda Alô Tops da Ruchadeira Todinha você é sensacional, cê tá de um jeito especial Ah, o balanço passa a pau Vai rebolando o bubo, o só pinta é seu rito Vai rebolando o bubo, maravilhosa Vai rebolando o bubo, o só pinta é seu rito Maravilhosa Vai rebolando o bubo, o só pinta é seu rito Vai rebolando o bubo, que brisa foda É o Harry